Me escolha! Me escolha! Tô na moral! Tá gravando? Tu tá gravando? Tu vai gravar o teu Não me encosta E me escosta Sou malha do YouTube É tudo, né, moleque Tá largando as coisas que eu andava aí na geral do estágio Eu tô na moral Eu tô na moral Eu tô na moral E me escosta E me escosta Eu tô na moral E me escosta E me escosta Eu tô na moral Tá gravando? Tu tá gravando? Tu vai gravar o teu Não me encosta E me escosta E me escosta E me escosta E me escosta Eu tô na moral Eu tô na moral Eu tô na moral Eu tô na moral